Olá, estamos começando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que eu tenho com você essas duas vezes na semana. É sempre uma oportunidade de a gente passar junto uma hora conversando sobre um tema atual e do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre Chiara Lubick, fundadora do Movimentos Focolares. Ela deixou essa terra no dia 14 de março de 2008, há três anos atrás, aos 88 anos, deixando um rastro de luz e de vida em todo o mundo. Ela foi uma das grandes personalidades do século XX e durante a Segunda Guerra Mundial brotou, fez nascer o Movimento dos Focolares. É uma pessoa muito respeitada em todo o mundo e no diálogo com as grandes religiões, com as pessoas sem um referencial religioso. Nós queremos conversar um pouquinho sobre essa personalidade que foi tão importante para a vida da igreja e para a vida da humanidade. Nós temos dois entrevistados aqui que vão falar justamente sobre isso, sobre a vida, a obra e esse carisma da unidade. Nós temos o Emmanuel Matos, sociólogo, professor da UFPA. Uma alegria tê-lo aqui, Emmanuel. Uma alegria toda minha. Obrigado pelo convite. Obrigado à TV Nazaré. Muito obrigado. Estou feliz de estar aqui. Ok. E Larissa Borges também, bem-vinda. É professora universitária na área de letras e inglês. Bem-vinda também para falar sobre esse tema aqui com a gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Também agradeço pelo convite e participar dessa entrevista sobre Chiara. Ok. Então a gente vai conversar essa hora juntos sobre tudo isso. E você que nos acompanha, você aqui do Pará, você do Maranhão, do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre, do Amapá. Um grande abraço. Obrigado pela audiência, pela preferência aqui na programação da TV Nazaré e do Diálogo Aberto. A gente vai assistir agora no início um pequeno perfil, um pequeno documentário sobre Chiara Lubeck. Acompanhe. Chiara Lubeck nasceu em Trento em 1920. Aos 23 anos, consagrou a sua vida a Deus. É o evento que está na base da gênese e do florescimento de um dos mais vastos movimentos eclesiais do nosso tempo, o Movimento dos Focolares. A aventura dos Focolares tem início no contexto da Segunda Guerra Mundial. Víamos que também os nossos pequenos ideais se desfaziam. Fomos colocadas diante da realidade de que tudo desmorona e que tudo é vaidade das vaidades, como diz a Bíblia. Porém, dentro de mim parecia que alguém me dissesse, Será que existe um ideal que não desmorona? Será que existe? Eu disse isso às minhas primeiras companheiras. Sim, existe. É Deus. Façamos de Deus o ideal da nossa vida. Deus que naquele momento se manifestou a nós como amor e nós acreditamos no amor. Em poucos meses, floresceu em Trento uma comunidade segundo o modelo dos primeiros cristãos, cujo único vínculo é o amor evangélico, caracterizado por uma comunhão total de bens espirituais e materiais. É uma vida contagiante que rapidamente se difunde além da pequena cidade de Trento e é acolhida por pessoas de todas as regiões da Itália e da Europa. A partir de 1959, supera também as fronteiras europeias. Trata-se de uma experiência radicalmente comunitária, conforme aquela unidade desejada por Cristo, da qual Chiara Lubbock e a sua obra se sentem chamadas a ser testemunhas da unidade no mundo. Logo, a espiritualidade da unidade penetra também em outras igrejas e comunidades eclesiais. No mundo ortodoxo, anglicano, luterano, reformado, dando vida ao que foi definido o ecumenismo do povo. A partir dos anos 70, o encontro com as grandes tradições religiosas da humanidade vê Chiara como embaixadora de paz, diálogo e fraternidade no mundo inteiro. Mas, inclusive, quem não tem um referencial religioso, encontra no espírito dos focolares uma fonte de inspiração para a própria vida e se sente impelido a colaborar com ele para salvaguardar valores universais como a paz, a justiça, a liberdade e a preservação da natureza. A obra e ao pensamento de Chiara foi atribuído o mérito da indiscutível contribuição ao desenvolvimento de uma cultura do diálogo e da paz. Ela recebeu os mais variados reconhecimentos, prêmios internacionais, desde o Prêmio Templeton para o Progresso da Religião até o Prêmio Unesco para a Educação à Paz, dezenas de cidadanias honorárias e doutorados honoris causa em prestigiosas universidades no mundo inteiro. Durante uma viagem ao Brasil, em 1991, teve início o projeto Economia de Comunhão para oferecer uma resposta ao drama da pobreza. Deveriam surgir empresas e ser administradas por pessoas competentes, com talentos, a fim de que as desenvolvam e o lucro deve ser colocado em comunhão. Cerca de 800 empresas em vários países do mundo aderem ao projeto da Economia de Comunhão e livremente repartem o lucro em três partes, destinando-as para ajudar pessoas em dificuldades econômicas, para a formação segundo uma cultura da partilha e para o desenvolvimento da empresa. A espiritualidade que brotou do carisma de Chiara atinge os âmbitos mais variados, da política à pedagogia, da arte à medicina, da ecologia à comunicação. A sua última expressão em ordem cronológica é o Instituto Universitário Sofia, recentemente constituído, verdadeiro laboratório acadêmico de formação que conjuga a pesquisa, o estudo e a experiência dentro de uma comunidade de vida e de pensamento. Aderiram à obra, suscitada por Chiara, de uma forma cada vez mais vasta, pessoas de todas as culturas, categorias sociais e estados de vida em toda a parte do mundo. O movimento dos Focolares conta atualmente cerca de 2,5 milhões de membros e aderentes em 182 países. Um povo que deseja reviver a vida dos primeiros cristãos. Um modelo de convivência que inspira as 35 Mariápolis permanentes que surgiram nos cinco continentes, verdadeiros esboços de sociedades renovadas pelo amor. Uma eloquente demonstração de que a fraternidade universal não é um sonho. Caminharei na Tua direção, meu Deus, com o meu sonho mais louco, levar-te o mundo nos meus braços. Esse vídeo não foi cedido pelo movimento dos Focolares para a gente ter a oportunidade de conhecer um pouquinho. Então vamos começar. Eu queria lembrar que o programa é ao vivo, então você que está nos acompanhando, que está nos assistindo aqui no Pará, mas também nos outros estados, você pode ligar e participar, fazendo uma pergunta, tirando uma dúvida, esclarecendo alguma dúvida que você tenha. 4006-9200 e 4006-9258. A gente fica feliz com a Tua participação. Então vamos falar, você falou que o movimento se desenvolveu, chegou aqui em 1959. Como é que vocês conheceram Chiara Lube, que o carisma, e o que representou para a vida de vocês esse contato com esse carisma? Larissa. Eu conheci Chiara e o movimento dos Focolares ainda durante a adolescência. Eu fui convidada a participar de um encontro dos adolescentes ali em Benevides, no Centro Mariápolis, onde fica localizado. E o meu primeiro contato com o movimento foi quando eu cheguei e vi aquelas pessoas que me receberam ali também, aquelas jovens ali. E no painel, eu me lembro até hoje, que o tema do encontro dizia Deus é amor. E eu nasci em uma família católica, sempre tive uma formação cristã. Mas ali, pela primeira vez, é como se aquelas palavras se iluminassem para mim. Eu tive uma nova percepção desse Deus, que eu não precisava ir ali só na igreja aos domingos para ter esse contato com Deus, mas que eu podia amar a Deus e expressar o meu amor por Deus amando o próximo, amando Deus em cada irmão. Então, aquilo me deu um sentido totalmente novo, transformou a minha vida e, assim, contribuiu de forma fundamental para a minha formação cristã, para a minha formação humana e também para a minha formação como profissional. Bom, Eduardo, para a história serem um pouquinho longas, os cabelos brancos já indicam isto. Entretanto, eu diria o seguinte, eu conheci o movimento na década de 60. A década de 60 já foi... No início do movimento aqui, né? Praticamente no início do movimento do Pará. Obviamente que a década de 60, cantada em verso em prosa de todos os jeitos, foi um período muito rico, realmente, de contestações, de exercício de resistência à ditadura militar, em 1968, o AI-5, eu conheci exatamente de 67 para 68 o movimento. E uma das coisas que me impactaram e que foi muito forte, além desta ideia extraordinária de que Deus é amor e que isto significava uma mudança de rota na forma de compreender o cristianismo, quer dizer, Deus não é aquele que pune, Deus é aquele que ama, aquele que é misericórdia, aquele que te põe na condição de filho e, portanto, que está sempre te acolhendo quando você recomeça a tua vida. Isto foi fascinante, né? Você... Eu não sou um derrotado, mesmo quando eu erro. Isto era coisa extraordinária para mim. Mas havia uma outra questão, né? Que nós passávamos um período político difícil e os movimentos de esquerda, os movimentos estudantis, eles eram atraentes. O que me levou a sair do movimento estudantil e ir ao encontro do movimento dos folclores e permanecer no movimento dos folclores foi uma coisa que para mim também era nova no confronto com os discursos, quer seja da ditadura, quer seja dos discursos liberais, de libertação. Era, não só Deus é amor, mas Jesus morreu por nós. essa ideia de Jesus que grita meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste como sinal do amor de Deus para mim me chamava a um tipo de revolução diferente. Não era mais uma revolução apenas política. Era necessariamente uma revolução que devia tomar-me como homem por inteiro. ou seja, lutar contra as estruturas parecia assim muito Dom Quixote, lutar contra os moinhos de vento. Talvez estivesse uma luta mais imediata, que era a luta da mudança pessoal de cada um de nós e o anúncio da possibilidade que tinha para todos. Essa mudança, essa mudança de vida pessoal, também vocês disseram ao redor, não enfrentou muita barreira, muita dificuldade em relação aos familiares, em relação aos ambientes onde vocês viviam. Quais foram os confrontos que vocês encontraram nessa mudança de paradigma, mudança de comportamento? Eu me lembro que, sobretudo na escola, com os amigos e também na escola, com os professores, é inevitável que eles notem uma mudança de comportamento, porque como o Manu falou, era, primeiro, antes de tudo, uma mudança pessoal, que a gente procurava fazer. E as pessoas notavam isso. E no início, eu me lembro que, para mim, foi um pouco difícil quando as pessoas começaram a brincar, a tirar a brincadeira, a criticar. Muitos dos meus amigos, que eram amigos próximos, começaram a criticar o modo como eu estava agindo. De certa forma, incomoda. E, para mim, foi importante pensar que eu não estava sozinha, que tinham outras pessoas que, junto comigo, compartilhavam dessa espiritualidade e tentavam ser coerentes e viver, assim como eu. E eu me lembro de uma experiência que, para mim, é interessante, ficou marcada, que, uma vez, em uma das provas, o professor queria fazer uma prova, valendo pontos para a prova, discussão de um filme em sala de aula. E, tá, esse filme, ele explicou, o conteúdo do filme, era um filme que criticava, assim, a igreja, né? E trazia cenas, assim, que, para mim, não valeria muito a pena assistir, ali, naquele ambiente. E, eu me lembro, assim, que eu pensei, o que que Maria, né, que, você sempre ensinou a gente a pensar, assim, o que Maria faria se estivesse no meu lugar? E, aí, eu pensei, bem, ela não assistiria, com certeza, esse filme, apesar, mesmo que se fosse perder os pontos para a prova. E, aí, eu me lembrei, né, de ser coerente, né, e dizer, não, eu falei na frente dos meus colegas e para o professor que eu não iria fazer esse trabalho, que eu não iria assistir o filme, e disse os motivos. E foi aquele motivo de piada na sala, né, porque eu queria ser certinha, santinha, e era muito além disso, não era isso, né, o meu objetivo. E, por mais que estavam rindo de mim, eu saí, saí contente por, assim, sentir que eu estava agindo diante de Deus. E foi muito interessante ver, assim, o outro lado, né, que depois um dos meus colegas também me acompanhou, saiu da sala e agradeceu, e disse assim, ah, eu não teria coragem de fazer isso sozinha, mas você saiu, e me ajudou a ter coragem, porque também não estava me sentindo bem de assistir. E depois começou a participar junto comigo também, né, desse grupo de adolescentes. E o próprio professor, que depois veio e me pediu desculpa, né, por ter criticado na hora, mas depois ele disse que me compreendia e me passou um outro trabalho que eu poderia fazer para recuperar os pontos. Então, eu vi, assim, por essa experiência que foi simples, mas o quanto, assim, a recompensa, né, que se tem quando você tenta agir diante de Deus, né? Quer dizer, que é um modo de vida, Emmanuel, que é vital, quer dizer, que transforma a pessoa. Essas descobertas, eu pergunto, na tua vida, por exemplo, até que ponto essas primeiras descobertas, esses contatos, vislumbrar um mundo novo, serve hoje na tua vida? Como ela é importante na tua vida hoje, durante o decorrer da tua vida, mas também hoje? Bom, olha só, como é que eu poderia te dizer, Eduardo? Acho o seguinte, que quando eu conheço o movimento, há uma coisa, ocorreu uma coisa que para mim foi absolutamente desnorteador inicialmente, ou seja, todo o rumo que eu havia traçado para mim parecia que caía. Diz, olha, não é isso aí, não é por aí. Havia uma outra perspectiva de vida apresentada na tua frente para você, para mim, e eu fiquei absolutamente encantado. Então, não havia muita possibilidade de eu estar refletindo como é que isso ia, como é que isso ia ocorrer no confronto com meus amigos ou no confronto com aquelas pessoas que não gostavam, ou com aquelas pessoas que não eram cristãos, não vinha essa possibilidade. Por exemplo, eu era absolutamente fascinado como sou até hoje por futebol. O primeiro espanto que eu me vi foi que na primeira, primeiro sábado que eu ouvi a, quando eu jogava futebol, eu deixei de ir ao futebol para ir para uma reunião. Aí, naquele dia, eu disse, tem alguma coisa acontecendo, porque na minha experiência, eu estava surpreso com aquilo que acontecia, estava acontecendo comigo. E, obviamente, em decorrência disso, a surpresa veio por parte também da reação que meus colegas jogadores de futebol tiveram. Mas cadê o Emmanuel? Onde é que ele anda? Que história é essa agora? E, obviamente, muitas brincadeiras, muitas tirações de sarro, você vai virar santinho, o que que é? Você virou comedor de hóstia. Essas coisas todas que eram normais num ambiente em que a gente tinha liberdade de tirar molecagem um com o outro. Eu, aí, senti a minha primeira dificuldade. No âmbito da família, por exemplo, não houve nenhuma reação por parte da família no confronto com o meu novo estilo de vida. O que havia, o que houve na minha família foi uma coisa muito interessante. Ou seja, havia ao mesmo tempo a simpatia e o cuidado. Eu sempre, os pais sempre me chamavam a atenção, olha, cuidado, onde é que tu está te metendo? Vê onde é que tu está te metendo. E, aí, à medida que você vai tentando ser coerente, é que você vai demonstrando também para a tua família aquilo que está ocorrendo. Quer dizer, não é exatamente um absurdo a possibilidade de você se propor a uma nova vida. uma vida de cristão autêntico no mundo de hoje, apesar do que está acontecendo no mundo. Quer dizer, a própria família foi percebendo. Hoje, a minha família é uma família que simpatiza com o movimento, tem amizade com pessoas do movimento e nunca, não há uma reação. Mas, eu posso dizer também que foi preciso que eu demonstrasse que o movimento trazia alguma coisa que não era pura e simplesmente uma carolice, que não era pura e simplesmente um reducionismo religioso da vida. Reduzia a carolice. Não, era um cristianismo moderno, atual, apto para os nossos dias. E isso me dava uma força que mesmo na sala de aula discutindo filosofia com os colegas ou discutindo filosofia com aquelas pessoas do Partido Comunista que eram ateus, era simpaticíssimo. Por quê? Porque você vai contar isso no segundo bloco. Ok. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retornar logo em seguida para continuar falando sobre Chiara Lubbock e essa fraternidade universal que ela procurou trazer na humanidade. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando aqui com Emmanuel Matos, que é sociólogo e professor da UFPA, e Larissa Borges, que também é professora universitária na área de letras. Nós estávamos falando sobre Chiara Lubbock, sobre esse carisma da unidade do movimento dos folclores. Eu queria saber, Emmanuel, o que você me diz? Quais eram os elementos? O que você destacaria? Os elementos essenciais desse carisma que você falou que teve esse contato, esse encontro de Chiara Lubbock? Olha, eu diria assim para ti, que além daquela ideia inicial, da redescoberta de uma dimensão de Deus pouco conhecida ou quase nada conhecida para mim, na minha formação religiosa, Chiara me trazia uma proposta, como eu disse antes, que me envolvia na condição de homem, de pessoa humana por inteiro. eu encontrava alguma coisa que me satisfazia, que eram coisas muito simples. Quer dizer, o que é que isso é? Se Deus é amor e é pai e nos ama, como é que nós devemos viver entre nós? Como irmãos? Significava o quê? Amar concretamente o irmão. A descoberta de amar o irmão na simplicidade, que significa, desde oferecer um copo d'água até arrumar a cama ou até ajudar a varrer a casa, é uma revolução extraordinária, porque você quebra interiormente, na tua estrutura psíquica, todas as formas de poder e todas as formas hierarquizadas de relação. Você se vê num mundo novo, na perspectiva de um mundo novo. Então, amar o outro, fazer com que as coisas na tua vida sejam feitas de acordo com a vontade de Deus. O que é que Deus quer? Que você ame. Não é outra coisa. Não é? A descoberta do Evangelho, a descoberta daquela dimensão da dor que não é algo que me leva para esse mesmoamento, mas a dor que me faz fazer dela instrumento, matéria-prima para amar o outro, para viver mais ainda em função daquilo que eu recebi. Então, é uma série de pontos que, além da vontade de Deus, o encontro com a palavra, que ela dizia, nada se faz se não for através de viver a palavra, toda ou qualquer coisa que você faça, se não é expressão da vida da palavra, é por isso que Ari introduziu aquela prática da palavra de vida, inicialmente, todo dia, depois uma semana, agora a gente faz, para cada mês se escolhe uma frase do Evangelho para colocar em prática. Colocar em prática uma frase do Evangelho significava penetrar profundamente na sabedoria, penetrar profundamente no Evangelho, de tal maneira que você redescobria aquela palavra de maneira extraordinária e encontrava nela toda a dimensão do Evangelho. Isto era como a gente de repente se tornar teólogo, se tornar exegeta sem perceber, porque isso dava uma fluência, uma capacidade de descobrir, uma capacidade de prazer, uma capacidade extraordinária de alimentação, de alimento espiritual. Por outro lado, a descoberta da Eucaristia, não a descoberta da Eucaristia de forma carola, mas a descoberta da Eucaristia como aquele rito de memória, da celebração e de encontro com Jesus, pessoa. Então, de repente, o mundo muda de cor. Tudo é manifestação do amor de Deus. Tudo é presença de Deus no mundo. Imagina o que é para um guri de 18 anos, pretencioso, cheio de pretensores, que iria mudar o mundo, que iria fazer a revolução, aí de repente você diz, há uma grande revolução para você começar, é a tua transformação. Ora, isso foi arrebatador, isso foi arrebatador, Eduardo. Essa contribuição, todos esses elementos que você citava aí, certamente outros, qual é a contribuição que esses elementos podem dar para a sociedade de hoje, para o mundo de hoje, para a sociedade contemporânea? Olha, hoje, enquanto, olha, eu conheço o movimento desde 68, já fui, já fiz as escolas, já fiz vários encontros, mas hoje, por exemplo, enquanto eu assisti ao documentário, me veio uma coisa extraordinária. a gente fala que Chiara se consagrou em 43, que o movimento teve um grande momento na sua história, que foi em 1949, quando Chiara consolidou as visões intelectuais que ela tinha e que ela teve, que ela consolidou junto com o Engenho Jordani, que era aquele grande intelectual italiano, que formatou com ela o carisma da unidade. E a gente se esquece de que os grandes intelectuais hoje dizem que o mundo começou a deixar de ser moderno e passou a ser pós-moderno em 1950, quando tiveram os primeiros movimentos das transformações artísticas, filosóficas. Ora, Chiara está nesse contexto. Chiara nos apresenta um cristianismo atualizado. Chiara nos apresenta um cristianismo capaz de enfrentar a problemática do mundo contemporâneo. Por quê? Porque Chiara já desde o início nos chamava a atenção para a questão das diferenças. aquilo que hoje se apregou como uma grande conquista do mundo contemporâneo respeito às diferenças das etnias, do gênero, Chiara já chamava a atenção. O ecumenismo, Chiara já chamava a atenção. Então nós estamos vivendo um período de algumas conquistas que o cristianismo e Chiara nos mostram. O cristianismo é exatamente nesse contexto aí. Quer dizer, o acolhimento das diferenças, o acolhimento do outro, o acolhimento das outras raças, o acolhimento das outras religiões, a capacidade de acolher aqueles que não têm crença. Olha lá, coisa extraordinária. Um movimento católico leigo que diz que ele está aberto para todos aqueles que também não têm crença. Que coisa extraordinária. Quer dizer, quer alguma coisa mais contemporânea, mais moderno, mais atual do que isso? Larissa, eu gostaria de acrescentar alguns exemplos concretos justamente dessa presença do carisma no mundo, na sociedade de hoje? Sim. Então, como o Emmanuel estava falando, todos esses elementos, esses aspectos, eles estão dentro do coração de cada homem. Essa questão do carisma, da unidade, a fraternidade universal, ele é a essência de cada ser humano. Então, acaba que atrai a todos e acaba por penetrar em todos os âmbitos da sociedade. um exemplo que eu poderia dar dessa contribuição do carisma da unidade dentro da sociedade é a própria economia de comunhão, que era em uma das visitas ao Brasil, vendo esse cenário das grandes diferenças entre pobres e ricos ali, visitando São Paulo, vendo os arranha-céus e as favelas, ela teve essa intuição da economia de comunhão, que é esse exemplo, esse modelo de economia que vai contra o consumismo, propondo uma experiência de partilha, onde as empresas são como um modelo, as empresas que distribuem os lucros em três partes, para o desenvolvimento da própria empresa, para os pobres e uma parte também para a formação humana. Então, esse eu acho que também é um exemplo de como esse carisma ali penetrou nessa realidade humana, na economia. Também na política, ele também conseguiu chegar ali, esse carisma chegou também ali. E hoje existe um movimento político pela unidade e alguns políticos de diferentes partidos, essa é uma coisa muito interessante, que independente de partido, eles se reúnem e discutem, debatem, e o interesse ali, o objetivo ali é lutar pelo bem comum. Então, assim, esses são, acho que, os exemplos, né, de como esse carisma, ele pode ser traduzido, né, nos diversos âmbitos da sociedade. Eu aproveito, eu tenho a Domingas Nina, um grande abraço de Curio, Curio, Curio Tinga, desculpe, como fazer parte da economia de comunhão? Ela queria saber, não sei se quem responde, se um ou outro, como deve fazer parte aqui, aqui no Pará, aqui em Belém. Acho que uma primeira coisa que se pode fazer é entrar em contato, né, com as pessoas do movimento e uma possibilidade também é fazer uma visita ali ao Centro Mariápolis, em Benevides, porque lá também tem, né, algumas empresas da economia de comunhão, a pessoa poderia, ela poderia conhecer como é que funciona, né, entender melhor e tem várias formas de participar, né, como sócio ou abrindo uma empresa, tem várias formas que ela poderia esclarecer melhor ali. Visitando lá. Visitando esse espaço. Mas também, se ela quiser conhecer melhor sobre, né, a economia de comunhão, tem no site, no próprio site do movimento, né, ela pode digitar o focolari.org, né, barra PT, que seria português, né, tem várias línguas do site, e lá ela pode obter mais informações de o que fazer, né, e como entrar em contato. Tanto Domingas, tá dado o recado, tanto pra Domingas, como outras pessoas que quiserem entrar mais em contato, saberem mais informações, só é saber, focolari.org, barra PT, ou então focolari.org, você vê as várias línguas e procura em português e descobre, né, os elementos que você queira saber. Eu queria perguntar, Emmanuel, sobre um aspecto muito interessante que eu observei, a questão da presença do leigo na igreja e da presença da mulher. Eu queria que você colocasse um pouquinho a novidade desses dois elementos através do carisma da unidade. Olha só, essa pra mim é outra dimensão bastante, que eu não tenho receio de usar a palavra, bastante revolucionária no sentido de trazer alguma coisa que era diferente pra história da igreja. Eu me lembro que o Higino Jordani, que foi exatamente aquele que Kiara considerou cofundador junto com ela do movimento dos focolares, dizia que os leigos eram tratados como se fosse um proletariado da religião. Era alguém que devia estar, ficava sempre à margem. Era alguém que sequer tinha muita chance de um dia se transformar em santo e santo só se transformavam aquelas carmelitas, aqueles consagrados, não é? O que a Kiara anuncia? Kiara anuncia a possibilidade de uma nova santidade. E uma santidade que não precisa estar recolhido, não precisa estar rezando a noite inteira, o dia inteiro, se martirizando, ou então usando silício, que era aquele cinto de prego pra fazer mal ao corpo, ou então se malinando, não. Kiara dizia, a minha cela, o meu claustro, é o outro. Quer dizer, o irmão, olha que extraordinário, eu não preciso me recolher para ser santo, eu posso me tornar santo junto com o outro, portanto, não se trata mais de ser aquele santo de cabeça torta, todo cheio de doença, não, é alguém que está no mundo, que vive no mundo e que ama os outros concretamente. Ora, isto é, é uma religião pra todos, não é só pros padres, não é só pros bispos, não é só pras freiras, é pra todo mundo, a ideia de que cada família podia ser uma igreja, era uma retomada do cristianismo primitivo, era uma retomada do cristianismo dos primeiros tempos, então, era ver como o cristianismo na sua essência é absolutamente revolucionário, absolutamente novo, atual, permanentemente. Por outro lado, quando você vê um movimento, e pra isso as pessoas precisam saber, Kiara enfrentou resistência em determinados momentos no âmbito da própria igreja, até mesmo por ser mulher. Kiara também se submeteu aos processos junto à inquisição, a que ainda era a inquisição, e Kiara foi proibida em determinados momentos pela própria igreja de continuar com seus encontros. O que Kiara faz? Kiara era tão segura da iluminação que havia tido, que ela parou. E parou porque sabia que era um flor e que toda flor termina brotando. e aí o que é que acontece? Ela ressurge depois, na Mariápolis de 1959, isso não me falha a memória, para que a gente consiga ver concretamente a experiência da primeira grande Mariápolis, que era todo mundo representado, onde o bispo lavava prato, onde o padre ajudava a varrer, onde os leigos estavam presentes com as crianças. E era uma experiência de alguns dias, de às vezes até de 20, 30 dias. entretanto, era visível a possibilidade de que o cristianismo era possível e que era atual e que era para todos, que não era só para a hierarquia, que não era só para a estrutura hierárquica da igreja. Essas duas dimensões, portanto, de leigo e mulher, uma conquista contemporânea. é impossível pensar que Chiara tenha conseguido arrastar através dela dois milhões e meio de pessoas no mundo inteiro sem que isso fosse uma bomba, sem que isso fosse uma revolução. E, sobretudo, tanto que no movimento dos folclores, a presidenta ou a presidente é sempre uma mulher. isso não traz nenhum sequer enlevo ou coceira de relação de gênero, não. Por quê? Porque, afinal de contas, somos todos filhos de Deus, iguais perante o amor de Deus e que aquilo que mais importa é o amor recíproco entre nós. Larissa, uma coisa interessante, há pouco tempo houve a beatificação de Chiara Lutti, porque o Emmanuel falava justamente que esse carisma foi feito para todos e uma jovem de 18 anos que procurava participar do movimento Viviam do Carisma da Unidade se tornando no caminho da santificação. Eu queria, um pouquinho, partindo disso, falar que Chiara viveu na juventude na década de 40, 50. Quer dizer, como é que ela consegue até hoje arrastar tanto a juventude, a participação de tantos jovens que se sentem atraídos por esse carisma? Eu queria que você explicasse bem esse aspecto, que é muito atual e interessante, está dentro disso que o Emmanuel falava de atrair, quer dizer, ser super atual. Acho que uma das coisas que chama muita atenção dos jovens e que atrai os jovens é o desafio que Chiara lança para nós, para os jovens. Ela coloca uma responsabilidade muito grande nas mãos da juventude. Ela nos convida a construir um mundo unido. Então, não é uma coisa simples. que Chiara nunca disse vamos construir um mundo mais unido ou um mundo melhor. Ela sempre nos chamou a construir um mundo unido, que é um ideal muito grande que todo jovem, eu acho que se estivesse, gostaria de viver por um ideal como esse. E Chiara sempre dizia, vocês têm uma vida só, então vocês precisam viver bem e viver por grandes ideais. Então, foi assim também Chiara Lutia, essa jovem que muito cedo descobriu, uma jovem italiana descobriu uma doença incurável, estava com câncer em estágio já avançado e nem mesmo numa situação de doença e de muito sofrimento físico porque era um câncer maligno, muito doloroso e em nenhum momento parou. Ela disse, não foi um obstáculo para continuar a amar a Deus. E amar, sobretudo também os irmãos, amar Deus nos irmãos. ela continuou essa corrida rumo à santidade apesar do sofrimento que é uma das chaves que Chiara também nos mostra é isso, que você apesar da dor você ainda pode continuar a amar, amando Jesus abandonado como ela nos diz. Então, essa foi a experiência de Chiara, de Chiara Lutia que hoje recentemente foi beatificada como a primeira jovem do movimento a ser beatificada. Uma grande alegria para todos nós. Eduardo, quando a Larissa fala e quando Chiara Lutia essa moça que foi beatificada fala de santidade pode parecer um pouco demais. Não é demais porque a santidade para Chiara era exatamente o amor recíproco. Por quê? Onde dois ou três estão reunidos no meu nome aí eu estou. Isso foi uma afirmação isso foi uma promessa foi uma garantia que Jesus nos deu. E Chiara dizia ora, quem é o santo? O santo é Jesus. Se nós tivermos amor recíproco entre nós Jesus está entre nós e nós nos fazemos santos. Olha lá Chiara nos chama um tipo de santidade diferente daquela medieval. É uma santidade coletiva é comunitária é feita junto com o outro porque quem é santo? É Jesus que é santo. E se ele estiver entre nós somos todos santos junto com ele por participação somos Deus por participação somos chamados como diz São Paulo a ser Deus e Chiara percebeu isso quer dizer Chiara diz eu posso viver ao modelo da Santíssima Trindade eu posso viver aqui na terra aos moldes da Santíssima Trindade se o meu amor recíproco for capaz de restaurar no outro o amor que é o seu DNA feito a imagem e semelhança de Deus isso eu acho que é uma coisa extraordinária porque sai deixa o eixo do individualismo e nos chama para um desafio absolutamente moderno absolutamente contemporâneo uma resposta para o tempo de hoje uma resposta para o tempo de hoje para a coletividade para o mundo urbano a gente vai fazer mais uma pequena pausa você que está nos acompanhando dá tempo de tomar um cafezinho beber uma água depois retornar para o terceiro e último bloco do programa Diálogo Aberto até daqui a pouco estamos de volta com o Diálogo Aberto terceiro e último bloco conversando aqui sobre Chiara Lubick e o carisma da unidade os nossos convidados é Emanuel Matos sociólogo professor da UFPA e Larissa Borges que também é professora na área de letras Emanuel você estava falando no bloco anterior dessa contribuição dessa atualidade do carisma da unidade no mundo acadêmico qual é a contribuição que o movimento dos socolares e esse carisma de Chiara Lubick dá ao mundo acadêmico hoje? veja só Eduardo que coisa interessante o que está acontecendo né hoje as pessoas tem que saber que o centro do movimento onde se concentra a coordenação mundial do movimento é em Roma nos arredores de Roma e lá tem um centro de formação onde tem as secretarias que acompanham todas as manifestações e todas as obras todos os eventos do movimento no mundo inteiro o que é que se tem feito lá com muita frequência na área acadêmica tem se recebido pessoas de todas as áreas de formação sociólogos filósofos pedagogos psicanalistas engenheiros médicos e todos eles desenvolvendo os trabalhos nas suas respectivas universidades na tentativa de fazer chegar mais próximo possível esta novidade como uma nova maneira de contribuição em todas essas áreas por que é possível falar nesses termos porque na realidade o que Chiara faz é trazer-nos uma luz nova Chiara não é médica Chiara não é socióloga não foi é pedagoga mas foi tudo isso foi tudo isso porque o que ela trazia era o que ela chamava o ideal o meu ideal era uma luz uma luz capaz de iluminar todas essas coisas então por exemplo desculpem existe no centro do movimento a secretaria de uma atividade chamada social one que quer dizer grupo de sociólogos que se encontram para discutir o carisma de Chiara a luz da sociologia e a sociologia a luz do carisma de Chiara o que está resultando disso textos extraordinários para mostrar como quando você começa a falar que o homem é chamado para a fraternidade que o homem mais do que ser um ser chamado para a competitividade é um ser chamado para a fraternidade você muda a perspectiva e começa a ser possível falar do homem agápico isto é do homem feito para o amor que é diferente daquilo que a gente sabe até hoje ah o homem é um animal como qualquer outro reduzir o homem apenas a sua dimensão animalesca ou animal como se isso fosse um prejuízo para o homem não Chiara dizia mais importante do que a dimensão da natureza é a natureza da natureza é um pouco difícil mas não é não o que é a natureza da natureza é a minha dimensão divina eu fui feito a imagem semelhança de Deus você cada um de nós foi feito a imagem semelhança de Deus e que ela nos chamava a esse compromisso eu sou chamado a viver assim quando você vive assim você ilumina o direito você ilumina a sociologia e aí é que a novidade já existem mais de 120 teses só na área da sociologia na área da economia mais de 70 teses na área da economia mostrando que a economia de comunhão é uma proposta não é uma brincadeira a economia de comunhão é o anúncio quer dizer uma resposta concreta concreta quer dizer ah o empresário não pode ganhar dinheiro tem que existe quem tem vocação para ganhar dinheiro tem algum pecado nisso não tem se for fruto do seu trabalho bem vindo o que você faz com isso essa é a pergunta que a cara nos remete o que você faz com isso o que você faz com as suas riquezas espirituais os seus talentos as suas riquezas financeiras as suas riquezas patrimoniais o que você faz com isso se você for cristão se você for cristão você coloca em comum você coloca junto para com o outro não significa dar esmola não significa se desfazer do seu patrimônio não significa deixar de ganhar dinheiro significa fazer uso disso como um capital de Deus olha o conceito novo eu não tenho riqueza o meu capital é de Deus veja que coisa extraordinária para a gente enfrentar problemas concretos de hoje no dia a dia então na economia de comunhão tem pessoas hoje estudando porque uma parte do dinheiro vai para a formação de pessoas de homens novos como o Kiara dizia então tem pessoas fazendo cursos sustentadas pelo projeto de economia de comunhão que estão fazendo pós-graduação estão fazendo mestrado africanos que estão indo para os Estados Unidos para estudar sociologia para estudar medicina para estudar economia ajudado pela economia de comunhão quer dizer então o movimento de folclare é um movimento espiritual que não tem muito a ver com a questão concreta errado o movimento de folclare desde o seu início tem como pano de fundo o homem concreto sobretudo aquele que mais sofre quem quiser conhecer entre no site que a Larissa já mencionou e veja o que é a Operação África o que é a experiência no Vale dos Camarões na África o que é a experiência no Nordeste Brasileiro só que sem discursos ideológicos sem partidarismo o homem como centro eu queria perguntar a Larissa como é que ela vê essa relação entre o carisma da unidade e as transformações que ocorrem na sociedade atual então o mundo ele está sempre em transformação em cada período histórico Deus ele percebe com as suas necessidades humanas de cada período histórico e envia esses carismas que são que vem ao encontro das necessidades humanas em cada período histórico então no mundo de hoje que tudo muda tão rápido os valores mudam tão rápido a noção de tempo e espaço não é mais a mesma do que era há 30 anos atrás com as novas tecnologias e hoje tantos problemas hoje atuais como a pobreza no mundo o individualismo e esse carisma tão atual o carisma da unidade ele vem como uma resposta para esses anseios do homem o que que é o objetivo maior desse carisma a unidade a fraternidade universal que está no coração de cada homem então aqui a proposta de que era essa o que que é o centro é o homem mas não eu mas o outro então a partir do momento que o centro da minha vida é Deus no outro é o irmão então daí vem a resposta para todos esses problemas por exemplo seria uma resposta para a fome porque se o outro é o centro é aquilo que mais importa para mim eu vou passar a pensar a minha vida a partir também das necessidades do outro o individualismo também teria uma resposta porque eu não penso só em mim mas eu penso no irmão como uma só família então essa é a proposta que atrai a tantas pessoas não só os católicos não só os cristãos mas pessoas de diferentes igrejas de diferentes religiões até mesmo como o Manu mencionou as pessoas que não tem fé porque todos são chamados a essa fraternidade universal Esse é um aspecto interessante Manu 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 essa abertura esse diálogo com as várias realidades que acontecem não somente no seio da igreja católica o movimento que a gente acompanhou no vídeo que nasceu no seio da igreja católica mas cria relacionamento com as outras igrejas cristãs com as grandes religiões com pessoas sem referencial religioso eu queria que você ressaltasse o aspecto da atualidade porque a sociedade hoje é muito plural é muito diversificada e esse relacionamento como constrói a sociedade atual Veja só essa é uma realidade que praticamente na América Latina ela ainda está engatinhando sob a ótica do carisma da unidade mas já tem muito avanço em relação à Europa por quê? porque os partidos de esquerda na Europa são muito mais bem estruturados do que exatamente como se constitui na América Latina penso eu pelo menos mas por exemplo quando você vai em determinadas regiões da Europa inclusive pegando Alemanha Áustria você tem ali a relação intensa do movimento com os chamados partidos de esquerda não crente e o que é que eles fazem? fazem assuntos conjuntos em relação aos imigrantes em relação aos pobres porque ah mas não tem pobre na Áustria tem tem muito pobre na Áustria é obviamente que é em termos relativos aquela que é a sociedade austríaca mas tem pobre então recentemente veio um dos presidentes desses partidos comunistas aqui na Amazônia para fazer uma visita com o qual eu tive oportunidade de ficar muito tempo e é maravilhoso porque assim como ele vem fica nas casas das pessoas do movimento e convive com as famílias do movimento também as pessoas que vão daqui ficam hospedadas na casa dessas pessoas conversam com essas pessoas essas ações conjuntas às vezes é iniciativa da paróquia às vezes é iniciativa do partido não interessa desde que sejam iniciativas cujo centro da questão é o homem aí estamos sempre de acordo não tem porquê estar em querelas ideológicas e em discussões abstratas enquanto que a mim o meu interesse concreto é aquela pessoa que está na minha frente é o homem que está na minha frente então essa convivência na Itália é muito rica sobretudo na Toscana onde os partidos comunistas são muito fortes e aqui no Brasil nós começamos aqui e acolá você tem por exemplo em São Paulo grupos de pessoas que se encontram apenas por convivência é um centro que tem na Avenida Paulista onde as pessoas vão lá em determinado dia do mês e vão conversar sobre aqueles pontos em comum que existe entre as ideologias de esquerda e o cristianismo e ali se encontram num clima de fraternidade para afinar os seus programas de tal maneira que sejam práticos que sejam consequentes que tenham resultados concretos objetivos ora essa é uma coisa que cresce no mundo é uma coisa que cresce no mundo que era dizer o seguinte a unidade autômenis como a gente diz no Evangelho que todos sejam um que era diz acontecerá porque assim Jesus quer porque assim Deus quer precisa treinar um pouco a nossa percepção porque não é somente através da igreja Deus não age somente através da igreja Deus age através de toda e qualquer forma de ação humana para o bem quer um exemplo concreto quem disse que a internet é prejudicial quem disse que as tecnologias são prejudiciais à vida da humanidade será que este homem acusado de individualismo não foi capaz de criar a forma mais rápida da gente estar em contato um com o outro não foi não foi capaz de criar tecnologia para nos aproximarmos para nos aproximarmos em distâncias tão grandes nós atravessamos oceanos e conversamos uns com os outros ora as infovias não são pecados as infovias são caminhos para uma santificação coletiva de todo o mundo é preciso fazer disso não um bicho papão de sete cabeças mas fazer disso uma obra de Deus que veio através de um grupo de cientistas de um grupo de empresários ah mas isso veio através dos empresários não veio através da igreja Deus não escreve somente através das igrejas Deus escreve através dos homens é tudo o amor de Deus para nós o homem caminha para a unidade porque Deus quer porque Jesus veio para isso então não adianta você ficar fazendo questionamentos vazios se você não olha a realidade concreta o clamor que essa sociedade tem pela fraternidade a tamanha que chegou a inventar a internet o facebook e por aí vai todas as formas que a gente tem hoje que facilita esse relacionamento facilita esse relacionamento e falar desse carisma da unidade justamente tudo isso cria mais relacionamento mais unidade caminhamos para a unidade Eduardo interessante Larissa a gente está quase chegando ao final a gente ficaria aqui tanto tempo mas na próxima segunda-feira nesta segunda-feira dia 14 de março completo 3 anos do falecimento de Chiara Lubick e parece que tem uma semana que Chiara Lubick vai ter uma programação você queria ressaltar alguma coisa dessa programação? sim então aqui em Belém essa semana ela está sendo festejada celebrada não só aqui mas pelos membros do movimento espalhados e aqui em Belém nós vamos ter na segunda-feira a missa que é transmitida também pela TV Nazaré às 6 horas 18 horas às 18 horas que será celebrada pelo nosso bispo e também no encerramento nós teremos uma jornada com o tema de Chiara e a educação que será realizado no Centro Mariápolis em Benevides a partir das 16 horas então professores todos os envolvidos na área da educação pode participar uma resposta do carisma da unidade no campo da educação aquilo que o Emmanuel falava sobre a questão dos vários campos humanos onde se procura traduzir a realidade na área da educação Eduardo a coisa tem avançado bastante já se tem discutido em vários congressos eu estive na Universidade Luterana a convite da Universidade Luterana para discutirmos a pedagogia da unidade foi um encontro maravilhoso 400 pessoas todos eles alunos de pedagogia professores de pedagogia inclusive da área de pós-graduação resultado do encontro foi que apareceram 13 propostas 13 propostas de elaboração de teses e de trabalho de conclusão de curso sobre o carisma da unidade e a pedagogia como resultado de estudos que estão sendo feitos essa é uma coisa que tem avançado bastante na área da educação ok eu queria agradecer mais uma vez deixo uma palavra final que vocês queiram dizer bem rapidinho que nosso tempo já está estourado pensando em Chiara falando de Chiara acho que a única coisa que eu poderia dizer era agradecer porque devido ao sim de Chiara o sim que ela deu a Deus durante a segunda guerra mundial ela transformou a vida de tantos e a minha porque ela me formou por meio desse carisma e transformou a minha vida contribuiu tanto para a minha formação humana profissional então o que eu tenho a dizer é uma obrigada muito grande a Chiara ok Larissa eu posso dizer só o seguinte eu tive uma mãe maravilhosa que me pariu que me deu uma vida biológica concreta e me cuidou me quis bem e tenho uma mãe que foi capaz de me reinventar quando eu pensava que tudo estava perdido eu estou feliz a beça ok mais uma vez muito obrigado né para Larissa eu tenho certeza que vocês que nos acompanharam gostaram e conheceram um pouquinho mais sobre Chiara Lubeck e o movimento dos focolares obrigado pela audiência obrigado pela participação tantas pessoas ligaram e até o próximo programa e o próximo programa